Não sabe mais o que fazer para divertir as crianças dentro de casa? Nós temos a solução! Ofertas no maior setor de brinquedos do Brasil! Porque vender brinquedo barato é fácil, mas barato de qualidade só na Havan! Só neste fim de semana, bonecas a partir de R$ 9,99 cada, carrinhos a partir de R$ 9,99 cada e o favorito da criançada, caminhão mais helicóptero Patriota Havan por apenas R$ 19,99. Aproveite! Havan, compre na loja, site ou aplicativo. Aproveite!